Você pode mandar um beijo para a Heloísa e minha esposa há 11 anos? Durante a exibição do quadro Dança dos Famosos no programa Domingão com o Hulk, a apresentadora Lívia Andrade se envolveu em uma situação embaraçosa ao sugerir que o ator Mikael Borges formaria um ótimo casal com sua parceira de dança, a professora Natália Ramos. Mikael, no entanto, não recebeu bem a sugestão. E prontamente informou que é casado. A gafe de Lívia Andrade rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde espectadores comentaram sobre o incidente. Muitos criticaram a falta de sensibilidade da apresentadora, enquanto outros demonstraram apoio a Mikael e sua esposa, Heloísa. Olhando, eu não consegui tirar o olho de vocês dois, minha cabeça foi a milhão, eu pensei o quê? Vocês arrebentaram, pensa num casal, quebra uma cama, não pode unir. Duas pessoas dessas, numa cama... É muita energia. É muita energia. Falando nisso, Luciano, estamos aqui, já no processo de eliminação. Formamos algum casal ou não formamos algum casal? Não sei. Perguntemos a você. Então vamos mudar de assunto, né, Dona Déia? Luciano, depois desse mistério, você pode mandar um beijo pra Heloísa e minha esposa há 11 anos? Claro! Heloísa! Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.